Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Adriana Miranda. É um prazer receber você aqui para mais uma aula de artesanato em madeira. Se você gosta de artesanato em madeira, se você gosta de conteúdos, de falas, para expansão da consciência, para elevar aí a sua mentalidade, trazer uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada, aqui é o lugar para você. Hoje você vai assistir uma aula de artesanato em madeira e eu já te convido para clicar aqui embaixo em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para poder receber todas as notificações de tudo que acontece por aqui. Também quero te convidar a participar do canal de membros, o Membros Prime. Lá no Membros Prime você vai ter vídeos exclusivos de artesanato em madeira, desde o básico até o avançado. Então, se você está começando agora no artesanato, vai para lá, porque lá você vai ter todas as dicas de como começar no artesanato em madeira de forma profissional e de forma gostosa, leve, com dicas para facilitar o teu caminho aqui no artesanato. É só você clicar em algum lugar aqui no vídeo para ir lá para o canal Membros Prime. Um valor pequenininho que você pode renovar todo mês ou sair quando quiser. Mas eu tenho certeza que estando lá, você vai ter tantos conteúdos legais que você não vai querer ir embora. Eu espero você por lá também. Seja bem-vindo por aqui e vamos à aula de hoje. Eu espero que você goste. E o projeto de hoje é um projeto bem rapidinho. A gente vai fazer uma variação um pouquinho mais delicada, mudando as cores da nossa coleção do Dia das Mães. A base desse projeto é a mesma dos outros, então eu passei aqui duas demãos da cor bege antigo. Aqui, nesse caso, eu usei bege antigo, porque a minha outra tinta acabou e o bege antigo super combina aqui com o fundo da peça, tá? Vou fazer uma decupagem de guardanapo com o pedacinho que sobrou lá da minha primeira caixa, do primeiro projeto especial do Dia das Mães. E aí eu vou usar o pedaço que sobrou do guardanapo para fazer essa caixinha pequenininha. Essa caixa é aquela caixa de sabonete, só que aqui, nesse projeto, eu não vou usar ela para servir de caixa porta-sabonete. Eu vou usar para que a mamãe aí possa colocar um anel, os anéis dela, né, bijuteria, enfim, o que ela quiser. Pode, inclusive, servir de presente, colocar um brigadeiro dentro, alguma coisa assim. É uma caixa bem delicadinha e pequenininha e fácil de fazer e você faz reaproveitando o material que você tem aí na sua casa, tá bom? De algum outro projeto. Então, vejam que a decupagem é a mesma sequência do que a gente fez lá na primeira caixa, mas eu vou deixar marcadinho aqui no card a aula especial de decupagem perfeita, como fazer uma decupagem perfeita. Então, eu vou deixar aqui no card, se você tem dificuldade, vai lá assistir essa aula, tá bom? Fiz a decupagem aqui com a cola gel e aí a gente faz o refile tirando, né, o excesso de guardanapo com uma lixa. Eu gosto de utilizar essa lixa mais durinha, essa é aquela lixa para a unha gel, sabe? Ela é bem durinha e ela é fácil de trabalhar, então eu gosto bastante. Mas sempre com cuidado, vai devagarzinho, não tenha pressa. Vejam, reparem, né, que eu sempre, quando vou fazer uma decupagem, eu seco antes de fazer o refile para não correr o risco de pôr a mão aí e o guardanapo sair com a minha mão, tá? E agora a gente vai, como eu fiz lá na outra caixa, passar duas demãos do verniz acrílico fosco para proteger o meu guardanapo. Se você preferir, pode passar uma camada da cola gel para decupagem em cima ao invés do verniz, tá? Nesse caso, eu prefiro usar o verniz porque eu não gosto da textura da cola por cima do guardanapo. Então, eu passo duas camadas, depois eu dou uma lixadinha, sim. Me perguntaram lá na minha outra rede social o que eu passo em cima, né, do guardanapo depois que eu faço a decupagem, é uma lixa, gente. Eu passo uma lixinha, grão 800, grão 1000, para tirar qualquer grãozinho do verniz que fique ou da cola gel, para deixar a minha decupagem bem lisinha, tá bom? Tá vendo? Ó, aí é uma lixa, é uma lixa bem fininha, para eu poder deixar essa decupagem bem lisinha. E agora a gente vai complementar essa pintura usando como a base que eu usei nos outros projetos, que é a listra. Então, lembra, se você não assistiu o vídeo, o outro vídeo, o vídeo anterior, né, que foi o segundo projeto, assiste, porque lá eu falo um pouquinho a respeito disso. Sempre você escolher uma listra que seja adequada ao tamanho da sua peça. Então, na caixa anterior eu usei uma listra larga, porque a minha caixa era grande, era uma caixa quadrada grande, e aí a listra de dois centímetros caía super bem. Nesse caso, que é uma caixa bem pequenininha, eu peguei um estêncil aí dos meus parceiros, Opa Criando Arte, que é uma listra bem fininha, para ficar delicado e combinar com o meu projeto. E aí, neste caso, eu quis trazer essa variação, trazendo uma cor mais clarinha, para aquelas pessoas que não gostam de uma cor muito forte, né, Nos outros projetos eu usei um tom mais puxado para o vinho, para um vermelho queimado. Neste caso, eu estou usando uma cor bem clarinha, é um rosa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a cor, tudo certinho das tintas, para vocês poderem fazer o projeto aí, se vocês quiserem servir como inspiração, tá? E já convido vocês, se fizerem os projetos, me marca para eu poder repostar vocês lá na outra rede social, tá bom? Então, vou fazer toda a parte de baixo com o pincel Pituá e essa tinta rosa. É casa antiga, se eu não me engano, mas na descrição do vídeo vai estar tudo certinho para vocês, tá bom, gente? Fiquem tranquilas. E vejam aí a importância, né, de você começar sempre a fazer a sua lista do centro para fora, para poder dar a medida certinha e não ficar as laterais muito diferentes. Se você começa de uma lateral para outra, normalmente dá diferença no final. Então, sempre começa pelo centro da caixa, colocando seu stencil no centro e depois você coloca nas outras duas laterais, tá bom? Essa é uma dica importante para você fazer aí no seu projeto. E aí, depois que eu passo o stencil, eu sempre venho com uma lixa, lixando e desgastando um pouquinho dessa pintura que eu fiz, porque, neste caso, vocês sabem que eu estou fazendo um estilo vintage, um estilo mais desgastado, então eu sempre coloco a lixa aí para desgastar um pouquinho dessa pintura. Não tem problema se sair um pouco mais num lugar, um pouco menos em outro. O importante aqui é você deixar essa pintura desgastadinha para dar esse ar de caixa mais envelhecida, tá? De produto mais envelhecido. Gente, não reparem o barulho, estou fazendo essa gravação aqui do áudio à tarde, e à tarde aqui tem bastante movimento em casa, na rua, então tem barulho de rua e está tudo bem, né? Vida real por aqui também, tá bom, gente? Não faço, eu tenho aqui meu espaço de gravação, mas não é um estúdio fechado de música, né? Então, tem barulho de rua, sim, e está tudo bem. Então, vamos lá, olha, continuando, vou fazendo essa cobertura com o estêncil nas quatro laterais. Percebam aí, eu sempre para colocar no meio o estêncil, eu meço com a fita, com a régua. Se você não quiser medir com a régua, régua, mede com o dedo, mas que fique o mais igualzinho possível para não ficar muito diferente nas bordas. Porque se você deixa, começa pela lateral, as bordas ficam muito diferentes e aí não fica um trabalho com um bom acabamento. E não é o que a gente quer. A gente quer um acabamento bem perfeitinho, tá bom? Então, sempre, tudo que você for fazer, seja estêncil, guardanapo, papel de scrapbook, tudo que você for colocar na sua peça que precisar de continuidade, comece pelo meio e depois você vai colocando as emendas nas laterais, tá? Tá vendo aí, ó? Eu lixo bem. Aqui eu tô usando uma lixa 400 ou a 600, não é a 600. Tô usando uma lixa 600, ela não desgasta muito, mas ela dá uma desgastadinha na cor e é isso que eu quero. Eu não quero um rústico, muito rústico, tá? É só aquela desgastadinha pra dar aquele ar de envelhecido na peça. E agora a gente vai fazer a pintura da parte interna, utilizando aí um pincel de cerda macia. Eu sempre umedeço o meu pincel. Essa tinta que eu tô utilizando é uma tinta chalk. Ela é uma tinta mais seca, então sempre você precisa trabalhar com o pincel mais úmido pra que a sua tinta deslize na peça, tá? Lembrando, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a pintura interna da caixa. Então, se você tá começando agora na pintura decorativa em madeira e tem dificuldade com essa parte interna, de não deixar marca de tinta, marca do pincel, marca do rolinho de espuma, assiste esse vídeo que ele vai te ajudar. Eu vou deixar marcadinho aqui no card e depois você vai lá no canal, maratona todos os vídeos que eu tenho aqui, porque algum vai servir de inspiração e vai te ajudar. Eu entrego muito conteúdo pra vocês de forma gratuita. Já fui cobrada a respeito disso, de falarem que eu entrego demais nos cursos, nas aulas, nos vídeos gratuitos. E aí eu deixo de cobrar, eu deixo de ganhar, mas enfim, eu gosto disso. Eu acho que dessa forma eu colaboro com o crescimento e o desenvolvimento de mulheres aí no artesanato. Sempre lembrando que eu faço artesanato de forma terapêutica. O artesanato é sim uma ferramenta terapêutica fantástica pra auxiliar principalmente as mulheres, que é o maior nicho nessa área, a saírem de espaços de ansiedade, de depressão. O artesanato pra mim é essa ferramenta terapêutica e eu, como terapeuta integrativa, utilizo essas técnicas, no caso do artesanato em madeira, que é a minha área de atuação, pra auxiliar vocês a terem uma vida mais leve, a terem uma vida com mais sentido, com mais significado. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, terapêutico, eu convido vocês a me seguirem nas outras redes sociais arroba adrianamiranda.terapeuta, tá bom? Tá na descrição do vídeo aqui. Se você quiser me seguir lá nessa rede social também, vai lá porque eu tenho bastante conteúdo pra auxiliar a parte mental e emocional das pessoas, tá bom? É a minha missão enquanto terapeuta. E enquanto eu tô pintando aí a parte de dentro, você, se tiver essa dificuldade, vai lá nesse outro vídeo, tá bom? Eu faço a pintura da parte interna com o pincel e rolinho de espuma e depois sempre lixo e passo uma segunda de mão, se eu achar necessário, tá bom? E agora a gente vai fazer aquele envelhecimento igual nas outras peças, sempre passando o Betume Colors Mahogany. Você pode utilizar outra cor, pode utilizar o tabaco, utiliza o que você tem aí na sua casa ou no seu ateliê e sempre alisa bem pra deixar essa tinta, esse Betume bem lisinho e não ficar... Ele tem que ficar envelhecido, mas não é pra ficar com marca, nem da espuma, nem de pincel, se você quiser passar com pincel, tá bom? Então utiliza o material que você for utilizar aí, a ferramenta que você for utilizar, seja o pincel ou seja a espuma, ela tem que tá úmida, porque senão ela fica muito marcada, tá? Lembrando que na parte do guardanapo eu protegi com o verniz acrílico e na parte de baixo, não, a parte de baixo tá direto na tinta, tá? Só sobre o guardanapo que eu passo o verniz, que é pra proteger, porque eu tenho um papel ali muito fino, se eu não proteger ou com a cola ou com o verniz, esse meu papel pode rasgar e aí o trabalhinho é perdido, tá bom? Então passo aí o Betume, seco direitinho, vejo se tá tudo do jeito que eu quero, se não tiver, pega uma esponjinha úmida e passa de novo, se você achar que precisa tirar um pouco, ficou muito escuro, não gostou, pega lá uma esponja úmida e vai tirando. Reparem que eu tenho um borrifador com água do lado, pra eu ir umedecendo essa minha esponja, se a esponja ficar muito seca, porque conforme eu vou trabalhando, a esponja vai secando. Então eu sempre deixo esse borrifador do lado, tá? E aí eu tô tirando, percebam que eu passei o Betume, ficou muito escuro, eu vim com essa outra esponja tirando aí o excesso e deixo da forma que eu quero. E depois eu vou passar novamente uma lixa 600, pode ser a 600, 800, sempre uma lixa bem fininha. Essa minha lixa já tá bem gastinha, então por isso eu tô utilizando a 600. Mas eu gosto mesmo de utilizar a 800 ou a 1000, tá? E vamos finalizando aí a nossa peça, fazendo sombreado com a carimbeira. Se você não tiver a carimbeira, pode fazer com gel envelhecedor, mas faça com o pincel seco e retire bastante o excesso pra não ficar marca na sua peça. Porque com o gel envelhecedor, se o seu pincel tiver muito carregado, a sua peça vai ficar com marca e não vai ficar bonito, tá? Eu tô utilizando a mesma carimbeira que eu utilizei nos outros projetos do Dia das Mães pra manter o mesmo padrão. Aqui eu quis só mudar a peça pra poder trazer uma outra inspiração. Ah, mas como que eu utilizo isso numa outra peça? Então, a ideia dessa coleção do Dia das Mães foi essa, trazer peças variadas, tamanhos diferentes e trazendo sempre uma decoraçãozinha ou outra diferente pra compor o projeto e auxiliar vocês aí na composição das peças, tá? Peguei esse acrílico acrílico não, perdão esse recorte de MDF que também vai estar aqui na descrição do vídeo e passei uma tinta metálica com a esponjinha com o rolinho de espuma essa tinta metálica ela se chama café eu passo sempre duas de mão secando entre elas e percebam que eu venho com o rolinho de espuma passando nas beiradas eu não vou com o rolinho com o pincel com o pincelzinho passando pra ficar tudo bem perfeitinho não como eu tô trabalhando um projeto envelhecido eu deixo umas pontinhas aí desse recorte que é bem trabalhado no MDF cru, tá? Então é só onde pega o próprio rolinho de espuma e pra finalizar esse projeto eu pego uma cera em pasta prata coloco no dedo e vou passando sobre esse acrílico aí eita! o acrílico tá na minha mente aqui não é o acrílico é o recorte de MDF vou passando aqui pra dar uma iluminada nesse café metálico e trazer um brilho pra minha peça e aí vou colar com tinta PVA como eu fiz nas outras peças vou colar sobre o meu guardanapo e a nossa peça ficou assim eu coloquei uma florzinha pra dar um detalhe só pra compor pra trazer o charme das outras peças pra essa peça coloquei ferragens que trazem um charme especial e deixa a nossa peça o nosso projeto bem elegante traz um diferencial muito grande eu espero que vocês tenham gostado de mais essa peça convido vocês aí a curtirem comentarem e já se inscreverem nas minhas outras redes sociais adrianamiranda.artesã eu espero vocês por lá também grande beijo e aí